E eu acho que tem um aplicativo, a gente não pode baixar esse aplicativo. É. Mas tem o site também, né? O site do centro da... Porque é legal esse site do Gorgonoid aí, que eu acho que é gorgonoid.com.br, alguma coisa assim. Porque lá tem, por exemplo, da proteína também, você coloca o Whey Protein, pra ver se o Whey Protein é bom. Você coloca lá o tanto que ele tem, o quanto que ele custa, aí vai sair o preço dele, tipo, a cada 100 gramas de proteína, quanto você vai pagar. É, então você sabe se vai valer a pena ou não, vai ter... tem um monte de calculadora lá, tem um monte de calculadora. E o legal é esse dos alimentos, né? Agora, você entra nesse assunto do Whey, aí tem aqueles... Tipo assim, quando vem no pote escrito que esse Whey tem 40 gramas de proteína, a cara fala, nossa, é melhor que o da Groove e tal. Mas você vai ver, pra ter 40, você tem que pôr 80. É, então. Vai pelo tanto que você vai usar, né? E aí, às vezes o cara fala, caramba, 40 gramas de proteína, 30 gramas de proteína é bom, mas aí você vê lá o tanto que você tem que usar. Você tem que pôr... E às vezes a pessoa nem vê isso no rótulo, então ela coloca 30 ali, pensando que tem 30 também. Sim. Mas nunca também, né? Nunca vai ser 100%, né? Eu nunca vi um Whey Protein que é 100%. Eu já peguei tipo Whey assim, que é zero gordura, não tem nada de gordura, tirou completamente a gordura. E até o carboidrato, eu já vi 100 carboidrato. Ou tipo 1 grama de carboidrato, assim, bem... Mas nunca vi, tipo, a cada 30 tem 30. Não. Já chegou a 28, por exemplo, a cada 30, 28, mas nunca ele vai ser 100%. Não porque, como é adicionado ali sabor, né? É, só se ele fosse realmente puro essa proteína, né? E mesmo assim, né, mano? Mas vai ter que misturar, né? Tem que ter alguma coisa ali. É. Você nunca vai pegar um pra um, vai ser a proteína totalmente... Porque, tipo, se pegasse o soro do leite... A maior pureza dela que tem ali, né? Sim, se pegasse o soro do leite e jogasse direto ali, tipo, ele vai estragar também, vai durar 2, 3 dias, o negócio estragou, né? Então, sempre vai ter que pôr mais coisa. Ó, o isolado da Growfile é 90%. 90%, exatamente. Já é um... Eu acho que a cada 30 tem 27. Caramba, é muito concentrado, 90%. O próprio 80% já... Já é muito concentrado, mas nunca vai ter. E... E... Obrigado.